Oi Lala, eu acho que o clube fez parte da minha história e eu fiz um pouco parte da história do clube também, em diversas frentes. Eu participei acho de três ou quatro diretorias, não sei, fui vice-presidente, participei de alguns projetos específicos e eu acho que a forma como o clube me influenciou mais que eu diria. Hoje, nem todo mundo sabe, eu acho, eu moro em Portugal e tenho uma editora de livros de fotografia e o clube foi a minha primeira experiência com qualquer coisa editorial ou relacionado à publicação, o design de livro ou de revista veio via o clube, a revista Pasta, que nós fizemos juntos. Foi a minha primeira vez como fazendo um projeto gráfico de alguma coisa que seria publicado em forma editorial, uma forma de revista. E depois o próprio anoário do clube de criação, que eu aprendi bastante coisa no processo com o Jomar, apesar de que eu soubesse, que eu tivesse a dica de futurologia, de que eu trabalharia hoje fazendo livros, acho que eu teria aproveitado bem mais. Tenho certeza que o livro tem muito mais coisas técnicas que ele simplesmente me poupou da chatice, mas hoje a minha vida é baseada nessas chatices do fazer o livro, vai. E então nisso foi absolutamente importante e foi provavelmente o anuário, na verdade mais que a revista Pasta, foi onde eu ficou plantado uma sementinha de que poxa é interessante fazer livro. E eu lembro do prazer que foi fazer esse projeto com a Julute e com o Jomar. Enfim, e também, ainda conectado ao mesmo assunto, de certa forma, o desenvolvimento do festival do clube de criação, com todas vocês, foi também enriquecedor e, de certa forma, também me gerou uma sensação de que eu tenho a capacidade de começar um projeto zero. que é um pouco, me deu a segurança, vai, que essa segurança me motivou e me deu alguma certeza de que talvez eu conseguisse fazer essa minha editora de livros a partir do zero. E eu acho que se eu não tivesse tido a experiência de botar o festival do clube de pé com vocês, talvez eu tivesse muito mais receios e não me jogaria assim para um projeto tão estranho e fora do meu do meu da minha área de trabalho por tantos anos. Bom, eu acho que assim, é dessa forma que o clube me impacta na minha vida hoje, eu acho. É óbvio que eu poderia citar várias outras mini coisas, eu acho que eu seria um pouco demagogo se eu falasse ah, o prêmio, ah, colocar uma peça no anuário é um orgulho, que era, mas passam poucos anos e você entende que isso é, de certa forma, superficial e eu acho que o clube me marcou mesmo não por essas conquistas menores, eu diria, sem querer menosprezar e talvez menosprezando um pouco o prêmio, mas mas pelo que eu consigo carregar de experiências de vida que eu tive e também eu não posso deixar de saber que o clube também me impactou em relações que eu criei, né? Por exemplo, não só trabalhar com o Nobre e com o Jomar e com a Jout e com o Edu Lima no clube eu poderia ficar falando nomes e vou esquecer gente, daí é horrível eram pessoas que já faziam parte do meu ciclo de vida profissional e de amizade, então era interessante trabalhar com esses meus amigos, mas por outro lado também, trabalhar com vocês vocês, do clube, faz com que hoje vocês façam parte da minha vida, então eventualmente você, a Cissa me escreve dizendo, poxa, como tá o Valentim, como estão as coisas aí em Lisboa e enfim, acho que isso é, isso é, enfim, essas amizades vem por conta do clube, então, poxa, é horrível falar nome e deixa a gente, né? mas a Fê, a Dirce, a Cissa, a Lala, todas as, o Campos, que era alguém que eu conheci basicamente por conta do clube, não fosse o clube eu não conheceria o Campos e aprendi bastante com o Campos também então eu acho que o clube tem, faz parte de um cantinho importante da minha vida hoje e, bom, fico feliz que o clube faz 45 anos, eu não sei nessa situação, nessa conjuntura, no novo zeitgeist do mundo o que que o futuro reserva pro clube, mas eu espero que coisas boas então, um beijo de Lisboa e boa sorte pros próximos anos